Quase 511 milhões de reais serão gastos pelo governo para financiar o programa Mais Médicos. Segundo o documento, a Organização Pan-Americana de Saúde receberá 24 milhões de reais para intermediar as contratações. Cerca de 1 milhão e 300 mil devem ser gastos com pagamento de diárias e outros 12 milhões para custear as passagens. Para o pagamento de pessoal estão previstos 469 milhões de reais. 400 médicos cubanos já chegaram ao Brasil neste final de semana. Eles serão encaminhados para algumas das mais de 700 cidades que não foram preenchidas por médicos brasileiros no programa estabelecido pelo governo. Dados do Ministério da Saúde apontam que 68% desses municípios têm os piores índices de desenvolvimento humano do país. E 84% estão no interior do Norte e Nordeste, em regiões em que um quinto da população vive em estado de extrema pobreza. A bolsa prevista é de 10 mil reais, mas os médicos não ficarão com toda esta quantia. A maior parte dela será retida em Cuba e os profissionais deverão receber apenas entre 40% e 50% desse valor. Obrigado! Obrigado! Obrigado.